São Jorge São Jorge São Jorge São Jorge Sinto Tua presença Luz do meu caminho E tenho a certeza Que não estou sozinho É mais que uma crença, uma religião A fé que faz de mim um vencedor Aos pés da Tua imagem faço oração Ó glorioso santo protetor Meu escudeiro a paz Me conceda e faça O bem pelos seus Livrai-nos de todo o mal Me ajude mais além Em nome do Pai Do Filho, do Espírito Santo Amém São Jorge Teu cavaleiro fiel É Jorge Da lua cheia no céu Eu clamo sempre a lhe agradecer Entrego a minha vida inteira a você Meu escudeiro a paz Me conceda e faça Me conceda e faça O bem pelos seus Livrai-nos de todo o mal Livrai-nos de todo o mal Livrai-nos de todo o mal Me ajude mais além Entrego a minha vida inteira a você São Jorge Meu cavaleiro fiel É Jorge Da lua cheia no céu Eu clamo sempre a lhe agradecer Entrego a minha vida inteira a você Ó glorioso santo protetor Aos pés da tua imagem Faço oração Luz do meu caminho Sinto a sua presença Salve São Jorge Meu cavaleiro fiel Salve São Jorge Salve São Jorge Guerreiro